Tem real Ui Subiu, subiu Bloqueando a visão O Bangar real é fim Bobb Matei a cópia Passa Tomei uma banhe Ah, não, é possível C4, C4, C4 Nossa, não morreu 132 são do Bobb Acabou, também acabou C4, C4 Não vou jogar mais Não vou jogar mais Foda-se, hackei a tudo, hackei a minha vida Cadê o céu? Eu ralei, viado, tô ralpado Os dois linhados Eu tenho 14 E aí